E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o vestibular da UFGD, né? Que é a Universidade Federal da Grande Dourado. Então se você quiser saber um pouco mais sobre essas informações, acompanhe o vídeo a seguir. As inscrições começaram agora dia 16 de novembro e vão estar abertas até o dia 14 de janeiro. Então nesse meio período você vai poder estar escolhendo o seu curso, a sua modalidade, o seu campus e coisas relacionadas. Então vale muito a pena conferir e se inscrever o quanto antes, né? Pra pelo menos já deixar garantido e já começar a organizar todas as papeladas que vêm por trás depois que você passa. A taxa para participar do vestibular tá saindo por R$100, mas o pessoal que é parte do grupo de baixa renda pode estar solicitando a isenção até o dia 10 de dezembro. Em resumo, o que seria essa isenção? A isenção basicamente é o corte, digamos assim, de não ter que pagar essa taxa. Digamos assim, você literalmente fica isento, eu não sei qual seria a outra palavra que poderia substituir isso, mas basicamente você não precisa pagar esses R$100, de uma maneira um pouco mais, né, aberta, digamos assim. Então o pessoal que se inscrever até o dia 10 de dezembro e for aceito, né, for aprovado nessa solicitação de isenção, não vai precisar pagar os R$100. Os demais terão que pagar pra poder efetuar o vestibular. A isenção, ela pode ser solicitada através do Cade Único, então caso você já tenha a sua inscrição, né, dentro desse programa do governo, você só precisa lá inserir o código, né, geralmente eles pedem a do NIS. Caso você não tenha, é bom você tentar ir até o CRAS mais próximo da sua casa, com a sua família, se você for menor de idade, conversar, ver o que é necessário pra poder participar, se você pode ou não participar. Então vale muito a pena, gente, porque, né, você vai estar economizando R$100, principalmente pro pessoal que não tem condições de realmente bancar com essa despesa, que, querendo ou não, é bastante coisa. Principalmente se você for somar com ir até o local da cidade pra realização da prova, gastos gerais, acaba sendo muito caro, então você já conseguindo a invenção pra realizar o vestibular já é uma coisa que ajuda muito. Então, sério, corram atrás que valem muito a pena. As provas, elas vão ocorrer no dia 20 de março, ou seja, tem bastante tempo pra vocês se prepararem nas cidades de Dourados e Campo Grande. Pelo que eu entendi, até o momento vai ser apenas essas duas cidades, mas caso venha surgir novas, eu vou estar trazendo aqui no canal, por isso é muito importante que vocês se inscrevam e deixem o sininho ativado pra ser notificado assim que sair vídeo. Vale lembrar também que metade das vagas são destinadas pra lei de cotas, Então, vale a pena você entrar no site da universidade, que provavelmente vai ter algum canto que explique o que é cada cota, quem pode ou não participar de cada cota, e ver se você vai ou não ser contemplado e se você pode selecionar essa cota lá na hora da sua inscrição. É muito importante, por causa que as cotas, de certa forma, te ajudam muito, principalmente a ingressar uma vez que você vai estar concorrendo com pessoas que também fazem parte dessa cota, sabe? Então, meio que a concorrência é de igual pra igual ali e fica muito mais de boas de você realmente demonstrar ali o seu desempenho, sabe? Independente dos fatores que, né, levaram pra aquele seu desempenho. E por fim, o resultado final vai sair no dia 13 de maio, e a partir daí você vai saber, ou não, se passaram na universidade, se vão começar o seu, né, querido curso de graduação. Mas, basicamente, é isso, gente. Foi um vídeo bem rápido, com umas informações, é, né, bem simples também. É, obviamente, é muito bom vocês lerem o edital, que lá vai estar especificando detalhe por detalhe, item por item, tudo que vocês realmente precisam saber sobre a inscrição, sobre o processo burocrático, né, de fazer a matrícula, quais os documentos você vai precisar caso você passar. Claro que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui com mais detalhe, mas, no geral, é pra ser um vídeo bem resumo mesmo. Lembrando que, caso vocês precisem de ajuda ou qualquer outra coisa, podem deixar aí nos comentários, ou até mesmo me chamarem lá nas minhas redes sociais. Geralmente, eu deixo meus dois Instagrams, tanto o pessoal quanto o do canal. Vocês podem me chamar em qualquer um deles, que eu vou estar respondendo. E, basicamente, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado pra mais informações. Além de vídeos de informações de vestibulares, geralmente eu trago aqui a minha vivência universitária, tipo, de vez em quando, né, mas eu vou tentar trazer com mais frequência também algumas outras coisas aqui, englobando esse mundo universitário. E, basicamente, é isso. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever, como eu já tinha falado, deixar seu feedback também aqui nos comentários, porque isso ajuda a mudar bastante o canal e melhorar aqui pra vocês. E compartilhar, caso alguém que vocês conheçam também querem fazer e, né, precisem dessas informações. Vale ressaltar também que os links pra inscrição, pro edital, geralmente eu deixo aí na descrição. Então, se você chegou até aqui e você ainda não encontrou o site, ou você acha que não é o site que realmente é da universidade, sabe, eu vou estar deixando correto aqui embaixo, então só você ir ali que vai ser direcionado. E é isso, gente. Então, até mais. Até o próximo vídeo. E é aquela coisa. Qualquer coisa, estou por aí. Falou. 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 Falou.